Música Tchau galera, tô com o Clash Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu aí a mega atualização, né? Olha aí o evento, beleza? Comenta aí agora já o que você achou deste evento Ou é a primeira vez aí, né? Tá chegando no canal aí através deste vídeo já para conhecer este evento Olha aí a skin nova, certo? Skin Zer aí com a mochila, a gente pegou, vou mostrar aí a quantidade de moedas Eu gastei moedas aí para fazer o evento, a gente fez uma live inteira galera, tá? Bem legal, vou deixar aí, não, não, assista lá a última live aí do evento, beleza galera? Tá? Todos os eventos aí mostrando certinho a skin com a mochila Mochila, achei bem legal, tá? O efeito especial aí de zumbi Infelizmente não tem nenhuma habilidade assim, digamos, ativa, né? Por exemplo, deveria... O zumbis não reconhecer a gente, né? Durante um tempo, sei lá, reduzir um pouco Eu ia falar reduzir um pouco o fedor, né? Mas eu acho que ia aumentar Beleza galera? Deixa eu ver se o sol tá de boa aqui, ó Então tá aqui a premiação toda do evento, tá? Beleza? Pra quem não viu aí a premiação bem básica, tá? Galera, eles colocaram essa premiação aqui, não vou falar pra você É só a skin mesmo, tá? É só a skin, cara Caixa de infinito aqui eu vou mostrar pra vocês, ó Tá? Olha aqui, ó, a premiação que vem Cara, é bem sinistra essa premiação aí que eles colocaram Parece que tá com uma vontade Beleza? Mas vamos aí, ó A skinzera e o segredinho aí, tá? Ó, esse aqui é o William Pra gente pegar um reforço aí Com 25 moedas, tá? E a Alex Pra pegar aí Mais pontos da arena, tá? Galera, eu gastei no total aí Pra completar tudo É... Ó, dá pra ver aqui por conta do evento, tá? Eu gastei umas mil moedas aí, mais ou menos, tá? Beleza? É porque o que foi fazer... O que que eu fiz? Eu gastei essas mil moedas Mas eu fiquei fazendo modo fácil Modo normal Difícil Pesadelo pra mostrar Pra galera aí O evento E de todos, tá? Então por isso que eu gastei um pouquinho mais Eu peguei também o bônus ali, né, galera? Então ganhei Mas perdi moedas Entendeu? Então pode... E o melhor É que o segredinho Vou contar aqui pra vocês Galera Esse é o boss Mais fácil de todos Vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Esse é o mais fácil Esse aqui eu achei o mais difícil, tá? Esse aqui eu achei o mais difícil É... Tem que matar os dois juntos aí, beleza? Tem que matar os dois juntos aí Porque senão ele fica revivendo a vida ali e tudo mais A bruxa achei legal Porém aqui no pesadelo Talvez ela seja... Ela seja difícil aí, tá? E esse aqui talvez seja difícil também No facinho aqui ele tá tranquilo, tá? Esses aqui são tranquilos Esse o mais fácil de todos E esse daqui Alma e gêmea Nossa, velho Esse daqui ajuda um ao outro É melhor matar os dois juntos, entendeu? Esse aqui é complicado Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Esse daqui, galera Colocar 25 moedas O segredinho dele É você não deixar ele chegar É... A destruir esse Barril Opa! Esses barris aqui, ó Tá? De contaminação aqui, galera Traz ele aqui pro cantinho, ó Ó Deixa ele trabou ali Beleza? Traz ele pra parede Caraca, olha o dano que a gente tirou Nem parece que tá no pesadelo, né? Ó lá Traz ele pro cantinho aqui Porque se ele soltar de novo Ele não estoura o barril Porque se ele estourar o barril Ele vai encher a vida dele, tá? Pareceu um pesadelo isso aqui? Por isso que eu falei que esse daqui É o principal, tá? Pra você poder tá fazendo, galera Só que é o seguinte Se ele não vier aqui Eu vou gravar um vídeo separado Do Pankzera Mas eu vou falar aqui pra vocês, tá? A primeira vez que você entrar no evento Galera O que que você vai fazer? Você vai A primeira vez que entrar Vai conversar com o bonitinho aqui, ó Vai conversar com ele Vai pegar o bônus aqui Que ele vai pedir pra você pegar Com o William E vai vir aqui, tá, galera? No pai Na arena, né? Pra ver aí os chefes que vieram Beleza? Se ele não Se não vier Por exemplo, esse aqui Ele vier aqui Nossa, esquece, galera Aí tem um Pankzera pra mudar Se for a primeira vez Que você entrar no evento Aí você cola a pasta Só cola a pasta aí Que ele já vai mudar o bônus Eu já tô gravando um vídeo sobre isso Tá na live de ontem, ó Beleza? Falei que a live de ontem Ficou bem legal Você pode já estar assistindo lá Enquanto eu produzo Esse vídeo pra estar publicando aqui Beleza, galera? Olha aí Então a gente ganhou aqui A caixa do... Não ganhou nada Veio a quantidade de pontos aí, tá? Beleza? Então deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa aqui Acredito que seja isso, tá? Vou trocar logo essa roupa aqui Essa roupa aqui Ela já tá indo pro game over Né, velho? E vamos adicionar aqui, galera O fácil Esse daqui, ó Eu tô pensando em fazer um vídeo aí Separado, galera Mostrando cada um desses eventos aí, tá? Você tem que chamar ele aqui pro... Pro barril Tá? Ele vai demorar um tempinho Ó Vai demorar um tempinho Ai, caramba Eu acho que ele não acertou ali o barril, ó Mas vamos tentar acertar ele aqui, ó Tira mais dano agora dele assim Tá vendo, ó? Ele tá parado Vamos ver se ele vem... Ó, soltou Vai lá, vai lá, vai lá Bonitinho, manso Boninho tá fazendo a eliminação dele aí, ó Esse agora... Ah, não deu tempo Olha, ele soltou de novo, galera É... Mas ele tá bravo, olha Ele tomou dano Eita, pega Deixa eu sair daqui Pou É porrada, velho Eu tô... Muito fácil Beleza? Agora vamos nesse daqui, ó Da bruxa A bruxa, maluco A bruxa E a gente tá gastando moedas aí, né? Tá se divertindo aí Gastando moedas, né? Compla, compla, velho Compla tudo Tá balado Tá balado Olha isso, galera O dano de sangramento dela Tá vendo? Agora ela vai ficar soltando esse especial aqui, ó Cara, achei bem legal Tá? Achei bem legal isso daqui, ó Esse descola... Opa Alguma outra estratégia, galera Tomara que eles não tenham remo... É, ó lá Cortei o braço dela, ó Tomara que não tenha removido, galera A arena Olha aqui, ó Ai, caramba Acertou Tomara que não tenha removido a arena, né? Como que ela era antigamente, né, galera? O que vocês acham? Beleza? Ó Eita, pega Ela se teletransportou, velho Ela se teletrans... Matou Bolinho fez eliminação Boa, cachorro Beleza? E agora a última aí É esse bota aqui O difícil, né? Esse daqui tem que matar os dois juntos Galera Deixa eu ver se eu consigo aqui Eu vou colocar Qual que é a... Deixa eu colocar a K47 É que o Bolinho vai estar Metendo bala nele junto Não tem nenhuma arma da Genesis Genesis Oh, Genesis Beleza, galera Deixa eu tomar cuidado aqui, ó Vamos lá Vamos fazer isso daqui, ó Explorar, tá? Ó, aciona ali Acerta eles dois juntos Agora deixa eu matar esse daqui logo Opa Corriou É a gêmea Opa Deixou a gente lento, garoto Eita, pega Isso aqui tira muito dano, será? Vira assim, tá? Peraí, 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 peraí Eita, nóis Beleza? Eita, nóis Peraí, nóis Peraí, nóis Peraí, nóis Não mata ele, não Mata ele, não Mata ele, não Miserável Galera Encheu a vida toda, mano Bolinho do caramba Bolinho, bolinho, bolinho Do caramba Bolinho Oh my god Mas você me atrapalha Sente Pronto Vamos colocar essa daqui Agora quero ver encher Toma Olha o dano que tá atirando Que dano horrível Agora ferrou, tá? Beleza? Por isso que eu falei Tem que matar esses dois Juntos Ó, só Ó lá E a arma Ó, tô atirando O negócio não vai ainda 53 Tô atirando O negócio não vai Vai, vai pular lá Ô peredeca Vamos lá Trazer esse negócio aí Tá vendo, ó Eu tentei matar Até que Pô Vai, mata ele agora Cachorro Você não matou o outro Lá, mata ele agora Positinho do manso Beleza? Então tá aí O que que eu falei pra vocês Galera Galera, esse daqui Eu achei o mais difícil Só que o negócio é o seguinte Quando ele tá com a vida baixa Um deles Ele meio que cai Assim Ele fica todo doado Aí você vai e mata o outro Né, galera Vou ver se eu consigo Mas eu não vou vir com o cachorro não Porque o cachorro ele fica É, pegando aí O, o, o bônus Tá? Beleza? Galera, pra você que assistiu Até aqui, tá? É, palavra Chave aí, ó Pra quem tá se assistindo Para lembrar que não vale Comentário editado Tá? Beleza? Já tô vendo isso daí Comentários editados Aí não pode Tem que ser a palavra Comentário aí A frase na hora Tá? Beleza? É, evento É, arena É, evento Caça-cabeças Pra ficar mais fácil Tá? Comenta aí, galera Se você assistiu até aqui Evento Caça-cabeças Aí, se você for o primeiro Aí eu vou fixar aí O seu comentário No vídeo Deixar aí um coração E responder Também, né? Beleza? Os demais aí Eu vou tá respondendo E entregando Coraçãozinho Certo, galera E vê aí Se você se apareceu No vídeo A opção de hype Tá? É uma função nova Que tá no YouTube Aí, tá? Da própria plataforma Aí, versão beta Você pode estar utilizando Três por semana Tá? Então, ó Três por semana Se não tá aparecendo Pra você essa função Ainda, galera Muitos relatos aí Tá, galera Pô, não tá aparecendo Pra mim É porque não tá deixando O like Tem que interagir, tá? Tem que deixar o like Comentário no vídeo Aí ele vai aparecer E pra você Tá bom? Beleza? O que eu queria Que eles trouxessem aqui Seria essa premiação Eu não entendi Por que colocar isso daqui, galera E não deixar a gente pegar Né? Criaram um item E será que vai ter Uma nova Uma reformulação Nesse negócio aqui? Porque isso aqui Eu achei bem injusto Eles adicionaram Criaram o negócio Colocaram aqui E a gente não pode ter acesso Né, galera? Pô, mancada Beleza? E aí? O que vocês acharam do evento? Gostou? Deixem nos comentários aí Pra eu poder estar lendo aí Beleza? Grande abraço E foi Sucesso E aí? E aí? E aí? E aí?